Nesse vídeo aqui eu vou te contar quais são as 6 melhores small caps da Bolsa de Valores. Na minha opinião, é claro, são aquelas 6 small caps que eu acredito que vão dar um estouro aí na minha carteira e que vão se converter em empresas de altíssima qualidade para eu carregar para o resto da minha vida. Esse vídeo daqui não é uma recomendação de investimento, mas eu acredito que pode se tornar um debate muito interessante aí nos comentários. Então, antes do editor colocar a vinheta aqui do canal, já deixa aí nos comentários quais são as small caps que você tem na sua carteira, as small caps que você acredita aí para o longo prazo, para a gente ver ao longo do vídeo se as suas small caps vão bater com as minhas, beleza? Vamos nessa então! Se essa daqui é a sua primeira vez nesse canal, muito prazer e seja muito bem-vindo. Meu nome é João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão. Esse canal serve como meu documentário pessoal da minha jornada até o primeiro milhão de reais. E antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu queria te pedir para já se inscrever no canal aí embaixo e deixar a curtida nesse vídeo também. Assim você fortalece o meu trabalho, você me ajuda muito e você também recebe aí as notificações dos meus próximos vídeos sobre ações. Mas sem mais enrolações, vamos logo aqui para o assunto do vídeo. O primeiro ponto que a gente precisa definir é o que é uma small cap de fato, caso você tenha caído aqui de paraquedas e não saiba o que é uma small cap. Existem várias definições no mercado, várias divergências, várias opiniões diferentes. E a opinião que eu escolhi, a definição que eu utilizo é a seguinte. Uma small cap é uma empresa que tem uma baixa capitalização de mercado e com isso você entende valor de mercado, sendo que o limite ali é um valor de mercado de 10 bilhões de reais. Basicamente aqui em outras palavras, uma small cap é uma empresa que tem o valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais. São as empresas pequenas, aquelas empresas que podem crescer muito ainda. Definido esse valor, a gente pode entrar aqui na primeira small cap que eu acredito bastante para o longo prazo, que é a Arezzo, de código de negociação ARZZ3, e que está no momento que eu gravo esse vídeo com um valor de mercado de 5,2 bilhões de reais. Eu acho que é muito difícil você não conhecer a Arezzo, mas caso você esteja vivendo em uma caverna todo esse tempo, a Arezzo é uma empresa do setor de calçados. Ela é líder aqui no Brasil e ela é dona de marcas como a própria Arezzo, a Schultz, a Anacapri, a Alexandre Birman e a Fiverr. Ela é uma empresa listada no novo mercado, que é o mais alto nível de governança corporativa da Bolsa de Valores, então isso daqui é um ponto muito positivo para a empresa, tem uma governança corporativa legal. A empresa tem uma dívida líquida negativa, o que significa que a Arezzo praticamente não tem dívida alguma. Caso você não saiba o que é dívida líquida, ela é basicamente a dívida bruta da empresa, que é a soma de todas as dívidas que a empresa tem, subtraído do dinheiro que essa empresa tem em disponibilidade, do dinheiro que ela tem em caixa, por exemplo. Então se uma empresa tem uma dívida líquida negativa, significa que ela tem mais dinheiro em caixa do que ela tem de dívida total, de dívida bruta. Em teoria, a empresa que tem uma dívida líquida negativa pode utilizar esse dinheiro em disponibilidade para pagar a sua dívida a qualquer momento, e é por isso que a gente diz que a dívida efetiva da empresa não existe, que ela tem um endividamento zero ali, ela não é endividada. Caso você não entenda muito bem como essa dinâmica de endividamento funciona, por que uma empresa não paga suas dívidas mesmo tendo dinheiro em caixa, eu vou colocar um vídeo aqui em cima em que eu explico por que as empresas fazem isso, por que as empresas contraem dívidas, por que elas não quitam essas dívidas mesmo que elas possam fazer isso, e também como que você analisa a dívida de uma empresa, vai estar aparecendo aqui em cima para você assistir. Basicamente o que você precisa saber para esse vídeo daqui, é que a dívida líquida negativa é uma situação muito favorável em termos de endividamento para a empresa, então é um ponto positivo aqui da Arezzo também. Em termos de lucro, a Arezzo é uma empresa que vem conseguindo aumentar consistentemente tanto o seu lucro operacional quanto o seu lucro líquido, então isso daqui é muito bom, o lucro operacional é o lucro que a empresa tem ali apenas com as suas operações, e o lucro líquido é o lucro que ela tem no final de todos os seus resultados, depois que ela paga todos os impostos, depois que incide todos os juros e etc. Então esses dois indicadores aqui são muito positivos para a empresa também. Em 2019, a Arezzo reportou um lucro líquido de R$ 162,1 milhões e um CAGR nos últimos 5 anos de 7,54%. O CAGR, caso você não esteja familiarizado com esse termo, significa taxa de crescimento anual composta, é basicamente o quanto o lucro da Arezzo cresceu em média por ano nos últimos 5 anos. Então se a Arezzo teve um CAGR do seu lucro líquido nos últimos 5 anos de 7,54%, significa que uma média de crescimento do lucro líquido da Arezzo nos últimos 5 anos foi de 7,54% ao ano. Basicamente a Arezzo aumentou ali o seu lucro líquido em 7,54% por ano nos últimos 5 anos, é um indicativo bem interessante de crescimento também. A segunda small cap aqui do meu vídeo é a Grandene, de código de negociação GRND3, que também é uma empresa do setor de calçados, assim como Arezzo. A Grandene, no momento em que eu gravo esse vídeo, está com um valor de mercado de 7,3 bilhões de reais, aproximadamente, e ela é uma das maiores produtoras de calçados do mundo, dona de marcas como Melissa, como Raider, como Ipanema e Zizou. Ela também é uma empresa listada no segmento de novo mercado, que é o mais alto nível de governança corporativa da Bolsa de Valores, assim como Arezzo, muito bom esse indicador aqui. Ela também possui uma dívida líquida negativa, significa que ela tem mais dinheiro em disponibilidade, dinheiro em caixa do que ela tem de dívida, então a situação de endividamento muito boa. Você já consegue perceber aqui, mais ou menos, qual é o meu estilo de empresa, o tipo de empresa que eu gosto de ter na minha carteira, sempre empresa de qualidade, empresa sólida, empresa que não é ou é pouco endividada, empresa que tem uma boa governança corporativa, que consegue gerar valor para o seu acionista, essa daqui é a minha filosofia de investimento, investir em empresas de qualidade. Então, nada mais justo que as minhas small caps, as small caps da minha carteira, também atendam aos meus critérios de qualidade. Mas vamos voltar para a Grandene aqui, vamos deixar esse papo de qualidade para o final do vídeo. Se você quer entender um pouquinho melhor da minha filosofia de investimento, fica até o final do vídeo, que eu vou explicar um pouquinho dela lá no final. Esse ponto do endividamento da Grandene é um dos pontos mais fortes da empresa, inclusive, porque a Grandene tem muito dinheiro em disponibilidade, ela tem muito dinheiro em caixa, só que nem tudo são flores. Desde 2017, mais ou menos, ali no início de 2017, a Grandene vem patinando um pouquinho na bolsa de valores, vem perdendo um pouco de produtividade, vem tendo uma queda nos seus lucros, tanto operacional quanto líquido, mas ainda assim, ela continua uma boa empresa, continua uma empresa rentável, continua uma empresa lucrativa e bem sólida, que é um ponto muito importante. Para você ter uma noção, apesar de todas essas complicações que eu citei aí desde o começo de 2017, em 2019, a Grandene reportou um lucro líquido de 494,9 milhões de reais. Então, continua aqui uma empresa bem sólida. É claro que essa questão aí da perda de produtividade nos últimos anos são detalhes e cenas para os próximos capítulos, só nos resta aguardar. A terceira small cap aqui que eu gosto bastante, que eu acredito muito para o longo prazo, é a Fleury, de código de negociação FLRY3, que no momento que eu gravo esse vídeo, está com valor de mercado de aproximadamente 8,2 bilhões de reais. A Fleury é uma empresa que está inserida no setor de saúde, mais especificamente no segmento de atuação de medicina diagnóstica. E de forma não surpreendente aqui, assim como a Arezzo e assim como a Grandene, ela também é uma empresa listada no novo mercado, que é o mais alto nível de governança corporativa da nossa bolsa brasileira. Só que para variar um pouco, diferentemente de a Arezzo e a Grandene, a situação de endividamento da Fleury não é tão tranquila assim. Eu estou aqui, obviamente, fazendo muito drama, porque a situação de endividamento da Fleury não é catastrófica, ela só não tem dívida líquida negativa, como é o caso da Arezzo e da Grandene. Então isso daqui significa que a Fleury tem mais dívida do que ela tem de dinheiro em caixa, de dinheiro em disponibilidade. E aí quando a gente pega a dívida líquida da Fleury e a gente divide pelo EBITDA, que é uma aproximação que a gente pode fazer para o lucro operacional da empresa, a gente chega no valor de 1,3. Se você não sabe o que é o EBITDA, eu vou colocar aqui novamente um card aqui em cima, que vai te explicar em todos os detalhes o que é o lucro operacional, o que é o EBITDA e o que é o EBIT também, que a gente não vai comentar nesse vídeo, mas é bem importante que você saiba. Então vai assistir esse vídeo aqui depois que terminar esse daqui. Mas vamos lá, o que esse valor de 1,3 de dívida líquida sobre EBITDA significa? Significa, é claro, que você tem que deixar a curtida desse vídeo e se inscrever no canal. Assim você me ajuda e também você recebe as minhas próximas notificações. É claro que não, né? Eu só estou brincando aqui. Isso daqui não poderia ter sido mais óbvio. Mas deixar a curtida e se inscrever no canal não vai matar ninguém, vai me ajudar muito. Esse dívida líquida sobre EBITDA de 1,3 significa que se a Fleury pegasse todo o seu lucro operacional anual, no caso se ela utilizasse todo o EBITDA, que é a aproximação que a gente está utilizando para o lucro operacional, se ela pegasse todo o lucro operacional dela e utilizasse para quitar suas dívidas, em 1,3 anos ela quitaria por completo todas as suas dívidas. Então é um indicador aqui bem tranquilo. O normal é que o dívida líquida sobre EBITDA seja ali abaixo de 3, né? Acima de 3, acima de 4 já começa a ser um pouco preocupante. Então dívida líquida sobre EBITDA de 1,3 é bem tranquilo. Por isso que eu falei que eu estava fazendo drama. E aí em questão de lucro, em 2019 a Fleury reportou um lucro líquido de 312,3 milhões de reais e um CAGR de 29,49% nos últimos 5 anos. Isso daqui é quase 30% de crescimento de lucro por ano. Um completo absurdo. A quarta small cap aqui do meu vídeo é a Odontoprev de código de negociação ODPV3 e no momento que eu gravo esse vídeo, um valor de mercado de 7,2 bilhões de reais. A Odontoprev tem gente que vai classificar ela dentro do setor de saúde, tem gente que vai colocar ela dentro do setor de seguro. Isso daqui é muito divergente. O que eu posso te falar aqui é que a Odontoprev é a empresa líder em planos odontológicos aqui no Brasil. Na realidade, ela é líder em planos odontológicos na América Latina, melhor do que eu pensava. Ela também é listada no segmento de novo mercado, que é o mais alto nível de governança corporativa da nossa bolsa. Mais um ponto aqui que é comum em praticamente todas as empresas que eu invisto, não só as small caps. E em 2019 ela reportou um lucro líquido de 284,8 milhões de reais, com um CAGR de 7,87% nos últimos 5 anos. Isso daqui significa que esse lucro vem crescendo aproximadamente 8% ao ano. Na minha interpretação aqui, a Odontoprev é uma empresa bem redondinha, é uma empresa que vem aumentando consistentemente seu lucro, tanto operacional quanto líquido. É uma empresa ali que é rentável, é lucrativa, consegue gerar valor para o acionista. Então, para mim, é uma small cap aí que eu confio bastante para o longo prazo. A quinta small cap que eu vou trazer aqui nesse vídeo, e essa daqui é verdadeiramente small cap, porque ela é bem pequenininha, dá até para classificar ela ali como algo menor do que uma small cap, é a Vulcabras, de código de negociação VULC3, que no momento que eu gravo esse vídeo, está com um valor de mercado de 1,3 bilhão de reais. Ela é mais uma empresa do setor de calçados, assim como o Arezzo e assim como a Grandene, e atua com marcas como Olímpicos, Azalea, as Botas Vulcabras e etc. Existem várias marcas aqui. Mais uma vez aqui, eu tenho até vergonha de ficar repetindo isso ao longo do vídeo inteiro, eu deveria ter falado lá no começo que iam ser critérios que iam se repetir em todas as empresas praticamente. Ela é uma empresa listada no segmento de novo mercado, mais alto nível de governança corporativa, e ela tem uma dívida líquida negativa. Então, praticamente não tem dívida alguma. Só que, para fugir um pouquinho do padrão, a Vulcabras é uma empresa bem delicada aqui dessa minha lista. É a empresa mais delicada da lista. Por quê? Porque ela passou por umas situações bem complicadas aí no passado. Ela era uma empresa bem ruinzinha, ruinzinha entre aspas, para não falar horrível, e ali até 2016, mais ou menos, ela se configurava como um case de turnaround. Esse termo, caso você não esteja familiarizado com ele, a gente atribui para as empresas que estão passando por uma situação bem delicada, como uma recuperação judicial, por exemplo, mas que estão ali com um determinado plano para fazer o turnaround. Turnaround significa reviravolta, elas estão tentando virar o jogo. Foi basicamente por isso aí que a Vulcabras passou. Ela era um famoso case de turnaround, uma empresa que estava bem complicada ali, que estava se enrolando por completo e que estava com um plano para reverter a sua situação. E a partir de 2016, ela conseguiu fazer isso, né? Teoricamente, é pouco espaço para a gente analisar, mas ela vem conseguindo fazer esse processo. Ela já saiu do processo de turnaround. O que a gente tem que fazer agora é esperar para ver se ela vai se tornar realmente uma empresa de altíssima qualidade. Então, só para você ficar por dentro aqui da história, a Vulcabras era uma empresa horrível, que dava prejuízos recorrentes, que tinha um endividamento alto, que não era uma empresa que se mantinha em pé, não era uma empresa redondinha, e ela foi isso daí até 2016. Ali por volta de 2012, ela começou a estruturar o seu plano de turnaround, e ali depois de 2016, ela conseguiu reverter essa situação. Ela conseguiu voltar a dar lucros, conseguiu reduzir o seu endividamento, tanto que hoje ela tem uma dívida líquida negativa. Então, a partir de 2016, ela concluiu esse processo de turnaround com sucesso. A gente tem que esperar mais para ver se realmente é um sucesso duradouro, um sucesso de longo prazo, ou se ela vai voltar para a mesma situação. Mas no momento que eu gravo esse vídeo, em 2020, ela está se saindo bem. E quando eu digo bem, é bem mesmo. A Vulcabras de hoje é uma empresa completamente diferente da Vulcabras de antigamente. É claro que não é ainda uma das top empresas da Bolsa, mas comparada ao que ela era no passado, isso daqui já é muita coisa. Então, ela passou a dar lucro, tanto operacional quanto líquido, ela reduziu seu endividamento, ela está ali num segmento de boa governança, que é um segmento de novo mercado. E aí, para você ter uma noção aqui das questões de lucro, em 2019, a Vulcabras reportou um lucro líquido de 143,1 milhões de reais. É o que eu falei, ela não é uma empresa fenomenal, né? Um lucro de 143 milhões não é um lucro absurdo, aquele lucro que enche os olhos. Mas para uma empresa que há 5 anos atrás estava dando prejuízo, ter um lucro de 143 milhões de reais hoje já é um baita avanço. O que você precisa se atentar aqui no case da Vulcabras, é que ela não é uma areso da vida e ela não é uma grandene da vida. Se você vai investir numa empresa como a Vulcabras, você tem que entender que é um investimento mais delicado. É um investimento mais arriscado, porque é uma empresa que até pouco tempo estava numa situação muito problemática, uma situação de turnaround. Então, para isso daí voltar a se estabelecer no futuro, é um pulo, né? É muito mais fácil para a Vulcabras voltar para a situação que ela estava antigamente do que uma grandene ou uma areso. Então, é um investimento mais arriscado, é um investimento mais delicado, então você tem que ter mais cuidado. Na minha visão, na minha interpretação, a Vulcabras é uma empresa interessante, ao menos para fazer um acompanhamento, ver como é que ela vai se desenvolver nos próximos anos, mas é claro que tem que ser um investimento que tem que acompanhar mais de perto, um investimento que tem que ter mais precaução. E na fase atual dos meus investimentos, eu estou preferindo utilizar os cases de risco lá nos Estados Unidos, investir lá no exterior. Então, nesse momento atual que eu me encontro, eu não investiria em uma Vulcabras da vida, porque a minha parte que eu dedico para investimentos mais arriscados está lá nos Estados Unidos. Mas eu acredito, sim, que a Vulcabras tem um bom potencial aí para o longo prazo. E a última small cap aqui do nosso vídeo é, finalmente, a Ezetec, de código de negociação EZTC3. E no momento que eu gravo esse vídeo, ela está com um valor de mercado de 8,9 bilhões de reais. A Ezetec é uma empresa do setor de construção civil, de incorporação imobiliária, o que significa aqui que, assim como a Vulcabras, é um tipo de investimento mais delicado, um tipo de investimento mais arriscado, porque ela está inserida em um setor que é complicado, um setor de construção civil. É um setor que é bastante cíclico, que depende bastante dos ciclos de economia. Então, isso daqui tem que ter um acompanhamento mais próximo. Mas é o que eu sempre falo para as pessoas que perguntam a minha opinião. Se tem uma empresa de qualidade, uma empresa que é boa dentro de um setor cíclico, dentro de um setor teoricamente ruim, como o setor de construção civil, essa empresa é a Ezetec. A Ezetec é uma empresa que é especializada em empreendimentos residenciais de médio e alto nível e também de empreendimentos comerciais, mais focados pela região de São Paulo. Mais uma vez, aqui é uma empresa listada no novo mercado. Eu prezo muito pela governança corporativa nas empresas que eu invisto. E, surpreendentemente, é uma empresa que tem uma dívida líquida negativa, que não é nada comum no setor de incorporação imobiliária. Então, por isso que eu acredito que a Ezetec tem muita qualidade dentro de um setor tão complicado quanto esse. Em questões de lucro, para você ter uma noção aqui, em 2019, a Ezetec reportou um lucro líquido de 290,4 milhões de reais. Então, na minha opinião, é sim uma empresa boa, é uma empresa de qualidade, uma small cap que tem potencial aí para o longo prazo, para eu carregar para o resto da minha vida, mas é o mesmo caso da VUCA Brás. É um investimento mais delicado em um setor cíclico, um setor que tem que acompanhar mais de perto. É um investimento mais arriscado, então tem que ter mais precaução. Bom, então esse daqui é o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir para se inscrever no canal aqui embaixo, no botão vermelho, e também deixar o gostei nesse vídeo, se você gostou dele, porque isso daqui me ajuda demais. O YouTube entende que o que eu estou fazendo aqui é um bom trabalho, não é só um conteúdo aleatório aí pelo YouTube, e ele me ajuda a entregar isso daqui para mais pessoas. Aqui na descrição, eu vou deixar também alguns links do meu site, do meu Instagram, caso você queira me conhecer melhor, e de alguns materiais gratuitos que eu disponibilizo aqui para o canal. É só clicar aí embaixo e fazer o download 100% gratuito, você não vai me pagar nada por isso. Ah, eu já ia me esquecendo também. Deixa aí nos comentários quais são as small caps que você tem na sua carteira, as small caps que você acredita para o longo prazo, para a gente ver se alguma das suas bate com as minhas aqui desse vídeo. Não precisa comentar seis, não. Comenta aí as que vierem na sua cabeça. Se for mais de seis, é excelente. Mas se não tiver seis na cabeça, comenta qualquer uma aí que você tiver na sua carteira. E para finalizar aqui, eu vou colocar na tela o vídeo que eu comentei sobre EBITDA e sobre lucro operacional, para você assistir. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te agregar muito conhecimento. É muito importante que você entenda o lucro operacional e o EBITDA de uma empresa, beleza? Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão, e eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri